Bom dia, Nova Zelândia! Dia de chuva começando por aqui em Queenstown e a gente não sabe o que a gente vai fazer porque hoje a gente ia filmar a cidade, o centrinho pra mostrar pra vocês aqui só que com essa chuva incessante vai ser meio complicado mas o que resta então vamos pegar as coisinhas aqui para tomar café da manhã na cozinha Muito obrigada pelo café da manhã eu vou lavar a louça agora e a gente vai sair correndo aqui do camping porque a gente está atrasado como bons brasileiros que somos, né? a gente não pode deixar isso vamos sair correndo porque o check out é às 10 horas e a gente tem que correr Bora! Pula pra frente estamos atrasados olha a situação meu Deus ai meu Deus, eu não vou caber aqui melhor sair por fora peraí, calma não, a gente dá um jeito isso é o bom de ser pequenininho, entendeu? tem suas vantagens olha, olha, olha a situação da pessoa nós temos nove minutos para sair ah, nove minutos é suficiente então bora tem só que para ali para jogar o lixo, espera um pouquinho tá bom pronto, passamos pelo portão passamos, já fizemos o check out está tudo a salvo no momento agora precisa só jogar esse lixo então vai dá, meu, lixo sobrou para mim não dá, guarda chuva, câmera, lixo, não dá vai ter que ir na raça sabe onde é a lixeira? eu acho que é lá em cima, baby a gente já passou dela então bora lá em cima, então correndo peraí que eu vou trocar de câmera vou com a GoPro que pode molhar pronto, vocês nem notaram a diferença, né? bora lá bora correr cena fantástica começou correndo dá chuva bora bora onde é a lixeira? não sei vamos atrás de uma bora estou chegando em lugar nenhum que merda não acho nenhuma lixeira caraca na cozinha deve ter vamos na cozinha cheguei na cozinha na cozinha tem com certeza pronto bora embora agora não sei o que a gente vai fazer com essa chuva ontem a gente já se molhou pra caramba indo lá no centro porque a gente foi a pé e a pessoa está destreinada a gente foi a pé até o centro e começou uma chuva mais uma chuva uma chuva que a gente se molhou inteiro na volta ah foi um foi um rolê quem acompanha a gente no Instagram viu a aventura toda porque a gente deixou o passaporte na van e aí teve que voltar enfim acompanha a gente lá no Instagram pra você poder ver tudo exatamente tudo que acontece na viagem porque no YouTube não dá senão fica um vídeo de uma hora né então no Instagram vocês conseguem acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo segue a gente lá e agora bora seguir não sei pra onde ainda estamos sem rumo no momento e aí ii devia ter levado o guarda chuva falei é mas eu quis filmar e pronto agora a gente vai arrumar algum lugar pra estacionar pra estacionar pra gente poder se organizar guardar as coisas porque a gente enfiou tudo dentro da van aí a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho pouquinho como que é essa rotina aqui dentro da van como que a gente se organiza onde que guarda o que como que a gente se mexe aqui dentro que eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar curiosos pra saber então basicamente é assim que a gente se organiza aqui dentro da van na verdade dia de chuva fica um pouquinho mais complicado porque você não pode sair você de repente não pode deixar a porta aberta ou na hora de você entrar na van é um saco porque daí você tem que tirar o sapato ou aí você molha o chão então hoje tá sendo um pouquinho diferente do que é a rotina normalmente na van mas aqui como vocês podem ver tem essas duas madeiras isso aqui é a base da nossa cama e tem outra ali embaixo também embaixo do edredom então aqui a gente guarda o edredom e o cobertor do outro lado e aí a gente fica com essa base móvel aqui pra gente poder sentar, de repente comer, colocar um copo ou colocar o computador porque a gente mexe muito com o computador, com as imagens, enfim é que na verdade tem uma mesa que vai aqui e aí isso aqui se transforma numa sala de jantar então tem sofá dos dois lados e uma mesa em pé só que pra encaixar a mesa é complicado, dá muito trabalho a gente perde muito tempo com isso porque é chato o mecanismo aqui aí a gente prefere deixar assim porque daí a gente consegue usar como sofá e também usar esse suporte aqui como mesa ao invés de ficar encaixando a outra mesa aqui e aí na outra viagem que a gente fez aliás, se você não viu a primeira viagem de campervan que a gente fez pela Austrália clica aqui em cima que foi a primeira viagem e foi incrível também a gente vai deixar aqui linkado pra você mas na primeira vez a gente não arrumou a cama a gente deixou tudo isso aqui fechado e porque dá muito trabalho e não sei o que e aí dessa vez a gente achou melhor pelo menos fazer a cama, arrumar a gente não fez a cama na verdade, se vocês podem ver esse aqui é o nosso lençol então todos os dias a gente tira uma das madeiras coloca aqui no chão, coloca os edredons todos aqui embaixo pra gente poder ter esse sofá livre essas duas almofadinhas como vocês estão vendo aqui elas ficam aqui no meio essa e essa, pra complementar a cama então a gente achou que desse jeito a gente ia ter um espaço melhor aqui da outra vez que a gente fez a viagem a gente não desfez as nossas malas então ou a mala ficava aberta aqui na cama ou a gente fechava ela, deixava ela de cantinho e isso atrapalhou muito a nossa rotina então dessa vez a gente quis fazer diferente a gente tirou todas as roupas da mala colocamos aqui num tipo um baúzão que tem aqui embaixo pra ficar mais acessível pra ficar mais fácil pra gente pegar e aí a gente deixou a mala vazia aqui em cima desse jeito a gente não precisa ficar pegando a mala abrindo, fechando e fica mais ou menos organizadinho dessa maneira outra coisa que ajudou muito a nossa vida na hora de fazer essa viagem foi o lance dos necessaires de banho, banheiro, enfim a gente tem dois necessaires aqui um pra mim e um pro Lucas porque normalmente os campings tem banheiros pra mulher e pra homem então não adianta nada a gente fazer um necessaire pros dois porque daí um vai ter que ficar esperando o outro tomar banho e é um saco isso né então no caso esse aqui é o meu tem tudo que eu preciso então essa é a dica na hora de você fazer uma viagem como essa coloca tudo dentro de uma bolsa só maquiagem, lenço umedecido, hidratante, shampoo, condicionador, escova de dente, tudo eu comprei um desse aqui que é muito facinho é daqueles que você abre e fica penduradinho assim sabe então na hora de tomar banho você leva a sua roupa, a toalha e esse necessaire e aí já fica tudo certo a chuva não deu trégua e a gente cansou de ficar dentro da van então estamos aqui no... como chama? Queenstall Gardens Isso aí, Queenstall Gardens então vamos dar uma olhada aqui como é que é esse lugar, parece bonito E aí Parece que a chuva finalmente deu uma trégua pra gente. Eu não sei nem porque eu estou usando guarda-chuva, Margie. Não está chovendo mais. Só eu aqui de guarda-chuva. Então, agora a gente vai lá para o centrinho da cidade para mostrar para vocês como é lindo esse lugar. É duro ser baixinho. Tem que escalar para entrar, né? Pronto, agora vai. Agora vamos mostrar a Queenstown para quem está interessado em ver Queenstown, que é uma cidade que a gente se apaixonou nos primeiros 15 minutos que a gente estava aqui. Definitivamente. E a gente vai mostrar, ou tentar mostrar, o porquê. I just noticed you, my queen. You looking like some buttercream. You know exactly what I need. Hot cocoa, sweet and savory. And that's you, that's you, that's you, it's true, it's true. And that's you, that's you, you do the things that you do. I just noticed you, my queen. You looking like some buttercream. You know exactly what I need, hot cocoa, sweet and savory. My boo, my boo, it's true, yeah, it's true. And you do, and you do, you do the things that you do. My hot cocoa, my hot cocoa, my hot cocoa. You do the things that you do, my hot cocoa. Um dos motivos que fizeram a gente se apaixonar pela cidade é que ela é uma cidade relativamente pequena. Ela é pequena, só que ela tem tudo. É uma cidade super desenvolvida, tem vida noturna, as coisas fecham mais tarde. E você vê muitos jovens por aqui, as pessoas felizes. É encantadora. A mensagem do vídeo de hoje é, faça chuva ou faça sol, saia pra passear. Não importa, sai da toca. Exatamente, não deixe a chuva estragar o seu passeio. É isso aí. E Queenstown entrou pra lista das cidades que a gente moraria. Sim, nós temos uma lista das cidades que a gente já visitou, que a gente amou e que com certeza a gente moraria. Aliás, diz aí nos comentários se você quer que a gente faça um vídeo falando sobre essas cidades que a gente moraria. Mostrando pra vocês a lista dessas cidades que a gente vai ter prazer em fazer. Então é isso, nossa viagem aqui por Queenstown acabou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aqui pra gente. Se você chegou agora, se inscreve aqui no canal e tem mais vídeos sobre a Nova Zelândia ainda. Segue a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Sempre com muita coisa legal pra vocês. Segue a gente lá no Instagram pra poder acompanhar as nossas próximas viagens em tempo real. E... Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.